Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer de novo um chefe em casa. Na verdade, esse chefe em casa agora vai ser na minha casa, porque por causa da logística eu não consegui até a casa do meu convidado, mas eu trouxe ele aqui pra experimentar pela primeira vez uma refeição raw vegan. Essa receita que eu vou trazer pra vocês é uma receita de um quiche, que é muito famoso, que vocês sempre pedem receita. Não é o mesmo quiche que tem aqui no canal, é uma outra receita. Essa receita, todo mundo que experimenta, fala que tem assim uma sensação de uma comida cozida, de um conforto emocional de uma comida cozida e sempre querem saber essa receita. E eu vou trazer hoje, aqui no canal pra vocês, essa receita de quiche de alho coral. Bora começar? Bom, e falando do nosso convidado, ele foi a primeira pessoa que eu conheci assim que eu cheguei aqui em Los Angeles, dessa última vez. E ele trouxe aquela confirmação de que a gente atrai o que a gente vibra. Porque ele é uma pessoa muito incrível, uma pessoa que adora inspirar o das pessoas, a serem pessoas melhores. Ele é o exemplo de cada dia ser um ser humano melhor. Como todos vocês aqui que assistem o meu canal e que também estão conectados aqui comigo. Ele tem uma banda super incrível e eu fiz questão de trazer ele aqui exatamente pra ele apresentar essa banda pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora conhecer então esse convidado. Vem pra cá, Leandro. Come here, Leandro. Bom, esse é o Leandro, gente. A banda dele chama Lost City, que eu queria que ele apresentasse pra vocês, pra que vocês possam conhecer e seguir as redes sociais dele. Então vamos lá, Leandro. Who is Lost City is Leandro? Bom, essa é uma ótima pergunta. E eu poderia ter sido uma resposta muito longa para isso. Mas, só para cortar isso para o vídeo, eu me mudou aqui de Chicago para pesquisar música, em que eu conheço minha banda, Lost City. E o objetivo é realmente influenciar o mundo em um positivo, e trazer luz e notas positivas e coisas positivas para trazer para a vida e para a música. Você pode encontrar nossas links no Instagram, no Twitter, no Lost City Group. E também, se você quiser nos encontrar no YouTube, nós temos Lost City TV. And we have a few videos up, some covers, and some original music you can play. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui passando, aqui no Instagram, do Leandro, no Instagram, do Lost City, no YouTube deles, ok? Pra vocês seguirem. Se vocês seguirem lá o Leandro, vocês vão ver que ele não quer ser Atenas famoso, sabe? Ele quer passar uma mensagem, ele quer trazer, colocar o amor dele em movimento, e fazer com que isso chegue nas pessoas. Então, vou fazer uma pergunta pra ele. Leandro, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Então, sim, para mim, é muito importante ser capaz de inspirar qualquer pessoa que eu puder, qualquer pessoa que eu come across, mesmo em uma interação simples, que eu me conheço, mas, obviamente, com a minha capacidade de fazer música, eu quero usar ela como um instrumento para enviar mensagens positivas para o mundo, para quem está assistindo. E se for atingir qualquer um coração, é sempre uma coisa boa para mim. Então, para mim, no final do dia, é só deixar o mundo a melhor coisa. Sim, eu também. Gente, bora, bora preparar essa receita aqui, ensinar pra vocês. E aí, eu vou deixar meu convidado agora, bem tranquilinho, esperando pra eu cozinhar pra ele, pra gente comer no final. Bom, a base do nosso quiche vai ser de grãos de bico germinado. Aqui, eu já tenho duas xícaras de grão de bico descascado. E o segredo desse quiche é o mesmo segredo do hambúrguer de lentilha que eu mostrei pra vocês, que também tem vídeo aqui no canal. Eu vou amornar os grãos antes de bater e fazer a massa do quiche. Se você não sabe como amornar, vou mostrar pra vocês ali no fogão agora como que eu vou fazer. Aqui, com o fogo bem baixinho, eu coloquei uma colherzinha de óleo de coco, uma colher de sopa, e joguei aqui o grão de bico, e eu vou deixar ele esquentar com muito amor. Ele não vai cozinhar, ok? Mas ele vai ficar num ponto legal pra quando a gente bater o grão de bico, ele grudar melhor. Porque a parte externa dele, ele vai ter um pouquinho esquente, onde vai soltar um pouco do amido, e esse amido vai ajudar a grudar. Mas é óbvio que o resto da receita, ela vai manter todas as propriedades, porque você não vai cozinhar. Você vai até continuar aqui com a mão, aqui dentro, pra não deixar com que os grãos queimem, porque se a mão aguenta, se a mão não queima, os grãos não queimam também. A hora que chegar numa temperatura onde a sua mão já tá sentindo que tá quente demais, aí você desliga o fogo, tá? E você vai continuar deixando ela aqui e mexendo, tá bom? Até esfriar novamente, porque esse processo vai ajudar com que ela solte esse amido da periferia do grão. Você vai até ver que o sabor, quem tem dificuldade de comer grãos germinados, vai sentir uma facilidade maior. Isso vai reduzir bastante os pitatos que ainda sobraram, ainda na parte da casca. Então vai diminuir mais os gases e tudo mais. Então é uma ótima dica, principalmente pra quem tá começando a germinação e não consegue comer os germinados. Eu vou deixar aqui mexendo ele, até aproveitando esse quentinho da panela, até dar mais friado. Bom, depois que você amornou os grãos, a gente vai usar um liquidificador, ser um pouco potente, ou pode ser também um processador de alimentos. Eu vou bater agora esse grão de bico, você vai ver que ele vai soltar um pouquinho de água, deixa essa água junto, não precisa tirar, porque isso vai facilitar bater. É muito simples, gente. Você vai ver que a massa, ela dá uma liga diferente. Eu vou jogar aqui no bó e vou mostrar pra vocês. Olha aqui como que fica a massinha, tá vendo? Bem maleável. E essa textura, ela vai ajudar com que a gente utilize menos farinha pra poder unir e fazer uma massa. Porque é exatamente isso que muitos acabam, crudívoros, acabam fazendo. Acabam colocando muita farinha, muitas outras coisas, pra fazer a massa. Se você quiser, você já pode fazer a torta com esse próprio grão de bico, não precisa colocar mais nada. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de farinha de albestanha. Você pode usar também farinha de linhaça moída na hora, ou mesmo uma farinha de coco, mas eu gosto de usar farinha de amêndoa. Aqui eu tô usando meia xícara de farinha de amêndoa. Se fosse uma receita onde a gente fizesse sem amornar, possivelmente pra dar liga, a gente ia ter que usar muito mais. Pra dar uma carinha a mais, uma massinha mais podre, sabe? Eu gosto de colocar óleo de coco. Eu coloquei, lembra que eu coloquei lá no fogo, uma colher de sopa de óleo de coco. E aqui eu vou colocar mais uma colher de sopa de óleo de coco, pra ajudar a dar um sabor. Você não precisa usar, caso você seja frugívoro, mais frugívoro, que não queira usar nem a farinha e nem o óleo de coco. Tudo bem, você vai conseguir fazer esse quiche só com essa técnica de amornar o grão de bico. E agora aqui eu vou temperar. Vou temperar com o quê? Com sal. Pra essa quantidade eu passo muito de olho, tá gente? Mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de colocar tempero. Eu colocaria aqui cerca de meia colherzinha de café rasa, tá bom? Mas coloca um pouco menos, veja o que você acha. Aqui eu vou colocar também um pouco de cúrcuma ou turmérico, pra dar uma cor pra essa massa. Aqui vai ser mais ou menos também meia colherzinha rasa de café pimenta, que eu vou moer pimenta preta na hora. Você pode usar a pimenta que você quiser e aqui vai a gosto. E pronto, agora é só mexer. Você pode mexer com as mãos, pode mexer com o auxílio de alguma espátula. Mas eu adoro mexer com as mãos. Vem toda aquela questão, né, da energia, do alimento e tudo mais. Experimenta. Pra mim já tá ótimo. E agora a gente vai colocar ele numa forma. Ou moldar com as mãos, como ensinam em outras receitas de torta e quiche aqui do canal. Aqui eu tô com uma bandeja do desgratador. Com uma folhinha de T-flex pra não grudar. E com uma forminha aqui que eu tenho vazada. E aí você pode também pôr numa forma normal, tudo mais, de fundo removível, que você possa montar e tirar. Ou você monta sem precisar de forma, tá bom? Vou pôr aqui só pra ficar diferente do que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Ela não precisa ficar super bonita dentro, porque a gente vai colocar o recheio. E caso você queira, você já pode comer assim. Pode colocar no sol, deixar esquentar um pouquinho ela. Ou até mesmo se você é só vegano e não tá praticando ainda alimentação viva e crua. Você pode pôr pra assar, que vai dar certo também. Aqui eu vou deixar no desgratador por uma hora a 60 graus. Eu já expliquei essa técnica aqui no canal. Por quê? Na hora que você coloca no desgratador, o desgratador ainda tá frio. Então não tem problema você colocar numa temperatura mais alta do que é recomendado. Porque até esquentar o desgratador vai regular a temperatura. Então a primeira hora é 60 graus. E depois eu deixo mais duas horas aproximadamente. Às vezes eu tiro antes, tá gente? Por 42 graus. Combinado? E agora pro recheio, a gente vai precisar de alho poró. Aqui eu tenho cerca de uma xícara e meia de alho poró. E aí vai na quantidade de quanto que você gosta. Mas você pode colocar palmito. Se você for vegano, você pode colocar carne de jaca. For crudígoro também você pode fazer com cogumelos, que fica muito legal. Aqui eu tenho também abobrinha ralada. Aqui eu tenho duas abobrinhas bem pequenininhas raladas. Mas depende do tamanho que você tiver. Se você tiver uma grande, já serve. Tudo vai depender do tamanho da massa que você fizer. Uma abobrinha média já dá conta. E duas colherzinhas de queijo de castanhas. Esse queijo de castanhas tem aqui no canal, como é que faz. É um queijo de castanhas de caju. Ele tá neutro, ele tá sem temperar. Porque a gente vai usar pra unir e fazer esse recheio bem cremoso desse nosso queixo. Eu tô usando também um pouquinho de salsinho. Mas aí você pode usar o tempero da sua criatividade. Pode ser um alho, pode ser uma cebola, limão. E temperos em geral. Sal, pimenta. Eu gosto muito de usar a noz moscada também. A gente vai fazer isso lá no fogão pra esquentar esses ingredientes e deixar eles mais saborosos. Amornando eles. Bora lá pro fogão? Aqui eu coloquei o meu alho poró, tá bom? Eu fiz uma colherzinha de café, mais ou menos, de óleo de coco. Só pra ele dar um gostinho, pegar mais o sabor, tá bom? E eu vou amornar todo esse alho poró, igual nós fizemos com o grão de bico. Sem deixar que a mão queime. Aqui a gente vai colocar um tiquinho de sal. Só pra aproveitar já ele já pegar o sabor. Porque a gente vai dividir esse alho poró em dois. E assim que ele ficou quentinho já, eu vou tirar metade desse alho poró. E vou acrescentar agora a nossa abobrinha. Não precisa desligar o fogo, porque na hora que eu coloco a abobrinha gelada, a temperatura já abaixa novamente. De novo, você vai fazer o processo de amornar a abobrinha com o alho poró. Nós vamos acrescentar agora o nosso queijo de castanhas. A gente vai misturar agora todos esses ingredientes. Eu vou acrescentar aqui cerca de umas duas colheres de sopa de água. Só pra ajudar a misturar melhor, porque esse meu queijo de castanhas tava muito durinho. E aí você vai temperar do seu jeito. Eu coloquei um pouquinho de sal. Acho que foi menos que uma colherzinha, meia colherzinha de café. Bem menos, tá? Uma picadinha mesmo. Um pouco de pimenta preta ou cayenne, que eu gosto bastante. E um segredo que eu gosto bastante é noz muscada. Depois que eu misturei todos os ingredientes, você experimente. Você pode colocar outros temperos que você quiser. Tá pronto. Lembre-se, ficou fogo desligado, tá bom? Bom, depois de três horas que nós deixamos esse quiche lá no desidratador. Você não precisa deixar esse tempo todo. Muitas vezes eu deixo uma hora, uma hora e meia, duas horas. Se você tiver tempo, três horas é o suficiente, ok? Eu vou colocar aqui todo o recheio que nós fizemos na base. E a própria aguinha que vai sair aqui do recheio, vai ajudar a molhar novamente a massa. Então por isso que às vezes não adianta deixar ela secando demais, pra ela ficar crocante. Porque o próprio recheio vai penetrar de novo. E lembra que aquela metade de alho poró que eu deixei, só com salzinho. Eu vou colocar agora por cima. E agora eu vou colocar no desidratador por aproximadamente de 30 a 1 hora. Pra que dê uma secada um pouco na parte do recheio. E dê essa sensação de algo cozido. Porque vai ficar quentinho. Bora lá. Bom, aqui tá a nossa quiche que eu tirei do nosso desidratador. Ela ficou mais ou menos uma hora daquele tempo que eu falei pra vocês, secando a parte de cima, o recheio. E agora eu vou servir a quiche junto com alguns acompanhamentos que eu vou mostrar pra vocês, que é bem simples. Que tem aqui no canal. Eu vou colocar aqui uma salada comum mesmo. Aqui é uma salada de alface. Pra dar ideia pra vocês aí prepararem aí uma refeição. E aqui eu vou colocar um risoto. Que tem aqui no canal, de couve-flor. Esse aqui é um molho de tahine. Que eu vou colocar aqui na salada. E agora aqui a nossa quiche, né? Só pra vocês verem como a casquinha tá vendo? Tá durinha. Ele tá firme. E agora chegou aquela hora que eu adoro. E agora vamos ver se o meu convidado também vai gostar de experimentar o meu quiche. E quero ver o que ele vai achar. O que eu vou fazer? Por favor, seja honesto com meus amigos. Eu vou. Eu totalmente. Eu sou uma pessoa muito honesta. Aqui você está. Aqui você está. Aqui você está. Aqui você está. Wow. Aqui é muito bom. Aqui é muito bom. Aqui está com muita sabor. Vamos ver se eu posso... Vamos tentar a crosta. Eu estou muito hungry. O que você vai assistir? Você vai me ver como um gato. Isso é muito bom. Eu não estou even brincando. Bom, gente. Que bom. Ufa. Mais um aqui que eu consegui conquistar pelo sabor. Eu vou tentar a cauliflaura. Isso é refrescante. Uh, eu gosto. Sim. Muito saudável com o sabor. Não precisa muito sabor. Mas isso já está empurrado. Com um sabor. Então é um bom balanço. Sim. Eu quero agradecer aqui, Leandro. Claro. Obrigado por me receber. Eu quero dizer, a comida é incrível. Então... Eu estou esperando todo dia para isso. Bom, gente. Sigam o Leandro lá nas redes sociais. Conheçam o Lost City. E espero que vocês gostem. Testem a receita. Deixem aqui nos comentários. Outras receitas que vocês gostariam que eu fizesse. Com outros convidados. Que eles experimentassem. E que vocês aprendessem também. E até o próximo vídeo. E... Gratidão. Gratidão. Bem-vindo de novo para o meu show. Hoje a guest que nós temos aqui é Tatia. Ela vai fazer o robinho por três meses. Bem-vindo. Obrigada. 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 Obrigada.